Agora todo mundo junto, para aquecer com as frias, começando com as frias e vamos lá! Tudo junto agora na sala com os Beatles! Agora tá ficando bacana, né? Tá com fogo de nirvana! E agora, já tá todo mundo aquecido, né? Vamos mostrar um solo difícil da hora! Bom, ontem ficou, tá me meto! São na caixa do! Música 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 E aí, meu senhor, tá crescendo, tá legal, né? Agora você escolhe me acompanhar assim, ó, todo no canto de ladinho, assim. E aí, meu senhor, não chega muito perto, tá? É, tem que bater distância, porque o negócio aqui tá bravo aqui atrás, né? Então, simbora, moçada, galera! Um, dois, três, quatro! Segue a bunda, 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 segue a bunda! Segue a bunda, 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 segue a bunda! Segue a bunda, 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 segue a bunda! Acima! Amaz! Acima! 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 Quarta esquerda! Sega panda tinta linda... Sega pinta linda... Sega pinta... Um passo à esquerda, um passo à direita Segue a punta, punta, punta 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 Um passo à esquerda, um passo à direita 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 Segue a punta, punta, punta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL